...a direção de Augusto que é cabeceira, na ponta direita para a Friasta que lutou contra Rodrigues Andrade, perdeu, mas vizinho recupera. Mandando de novo os brasileiros para ataques com Ademir servido na entrada da área, empurrou para a Friasta, atenção, entrou na área, tirou. Gol, gol brasileiro, Friasta, gol brasileiro, Friasta, estão reclamando, estão reclamando os universais impedimento de Friasta, não houve impedimento, não houve impedimento. Omidulio Varela vai agora chorar lá com o Miserale, vai Augusto, entretanto, vai Augusto, entretanto, fiscalizar a conversa de Omidulio com o Bandeirinho. Importunado Bandeirinho a Miserale, por Omidulio Varela que quer impedimento a todo o curso. Gol de Friasta, a um minuto do segundo tempo.